Se você se sente sobrecarregado e não tem certeza de se está tomando as melhores decisões de quais tarefas realizar durante o seu dia, esse vídeo é pra você. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estamos gravando aqui no canal, ensinando a utilizar as nossas ferramentas gratuitas de Notion, templates de Notion gratuitos, né? E o vídeo de hoje iremos te ensinar a utilizar a matriz Eisenhower. A matriz Eisenhower é uma ferramenta criada por um general e ex-presidente dos Estados Unidos que leva o sobrenome de Eisenhower, que tem como objetivo te ajudar a classificar as suas tarefas e atividades por urgência e também importância. E principalmente, né, te ajudar a identificar na sua rotina quais são aquelas atividades menos urgentes e menos importantes que você não deve fazer. Então, aqui inclusive está um dos segredos dessa matriz. Muitas pessoas acabam ficando sobrecarregadas durante o dia porque querem fazer muitas coisas e não conseguem identificar aquilo que geralmente vai gerar um impacto no seu trabalho ou de acordo com o seu objetivo. Então, o segredo está em conseguir utilizar essa matriz e eliminar o máximo possível de tarefas que você não irá realizar pra, de fato, focar naquilo que é importante. Então, como o objetivo da matriz é te orientar no processo de tomada de decisão de quais atividades você deve fazer primeiro, quais atividades você não deve fazer, nós criamos aqui um template bem intuitivo com uma base de dados no Notion, onde você consegue classificar as suas tarefas utilizando a metodologia da matriz de Eisenhower. Então, como funciona a matriz de Eisenhower? Como você pode classificar as suas tarefas a partir desse esquema aqui? Essa imagem geralmente você encontra na internet. Ela pode ter algumas alterações em relação ao eixo, né? Talvez o nível de urgência esteja pra direita em vez de estar do lado esquerdo, mas o resultado geralmente é o mesmo. nós chegamos aqui em quatro classificações, porque nós temos no eixo Y aqui o nível de urgência e no eixo X o nível de importância. Nesse caso, os mais importantes estão pra esquerda, os menos importantes estão pra direita, os mais urgentes, né, que estão aqui do eixo Y, estão na parte de cima e os menos urgentes estão na parte de baixo. Com isso, nós conseguimos chegar em quatro classificações. Urgente e importante, onde, de acordo com a metodologia, né, eu recomendo que você faça agora, o mais rápido possível, são aquelas tarefas que você irá começar por elas. Depois, nós temos, então, uma outra classificação, que é ainda importante, né, porque estamos aqui na parte de cima do eixo, porém, estamos do lado direito, que é não urgente. Então, essas tarefas que são importantes, mas não tem aquela pressa pra ser realizada, nós devemos agendar. Então, você vai definir uma data pra realizar essas tarefas, ou um momento posterior. Agora, passando aqui pra parte de baixo, você tem aquelas tarefas que não são importantes, porém, são urgentes. Então, nesse caso, ele recomenda que você delegue, talvez contratar uma pessoa pra realizar, ou passar pra alguma pessoa da sua empresa. Então, isso seria delegar, né, a atividade. E aquelas que não são nem importantes, e também não são urgentes, aí, de fato, você deve eliminar, ou então, arquivar, para um momento futuro. Então, com isso, você vai listar todas as suas tarefas, e passar em cada uma delas, colocando uma dessas quatro classificações. Urgente e importante, não urgente e mais importante, não importante, porém urgente, e não importante e nem urgente. Pra facilitar a associação de vocês, né, a gente deixou aqui, então, o foguinho, né, como urgente e importante, e a cor vermelha. Então, aqui no Notion, segue o mesmo padrão. Nós temos aqui o urgente, importante e vermelho, a segunda categoria de urgente, porém não importante, em amarelo, com um calendário também, pra lembrar você que deve ser agendado, temos o não urgente, porém importante, e aquilo que não é nem urgente e importante, nós utilizamos essa cor cinza e esse emoji de arquivo, beleza? Bom, repara que no nosso modelo tem também uma modalidade coringa aqui, né, que é o definir prioridade, simplesmente pra quando você lançar novas atividades, ela chegar com essa prioridade padrão, e depois você alterar de acordo com a matriz de Eisenhower. E antes que eu me esqueça, pra você ter acesso a esse template, basta clicar no primeiro link aqui da Bill, você vai ser direcionado pra uma página de cadastro à nossa área de membros gratuita. Lá dentro da área de membros você vai encontrar, não apenas esse template, como diversas outras ferramentas, grupos de atualizações sobre Notion, enfim, vale bastante a pena, é de graça, tem algumas ferramentas pagas também, que você pode se interessar depois, curso de Notion, consultoria, mas enfim, depois que você achou esse template em nossa área de membros, pra você duplicar ele pra sua conta, você vai clicar aqui em Comece com esse modelo. Às vezes o Notion atualiza esse botão, mas geralmente aparece ou Comece com esse modelo, ou dois quadradinhos pra você duplicar. Bom, o template terminou de duplicar aqui na minha conta, então só passando por ele pra vocês entenderem, nós temos aqui então o nosso botão pra adicionar a nova tarefa, aqui uma lista com as tarefas, aqui uma ordenação por prioridade, na verdade um agrupamento por prioridade, aqui as tarefas finalizadas, um pouco mais abaixo nós temos aqui o Kanban de tarefas, que é a mesma visualização, porém no formato Kanban, então as classificações agora nesse formato de coluna. Bom, e um pouco mais embaixo nós temos aqui os gráficos de tarefa em andamento versus tarefas finalizadas, então aqui nós conseguimos verificar que nós temos três tarefas em andamento que são urgente e importante, que são essas três aqui, e finalizadas nós temos apenas uma. Repare que se eu clicar em finalizar alguma delas aqui, como por exemplo pagar a fatura do cartão, agora nós temos duas aqui, e aumentou uma aqui, então é assim que funciona o gráfico, ele vai estar sempre mostrando aquilo que está atualmente acontecendo nas suas tarefas, tanto em andamento quanto em finalizadas. Tem um outro formato de visualizar, que é no formato de gráfico de rosca, mas aí fica a teu critério qual você deseja utilizar, você pode deixar como padrão aqui a primeira visualização, enfim, uma observação sobre os gráficos é que ele é uma ferramenta paga no Notion, mas isso não quer dizer que você não consegue utilizar o template, se você não paga nenhuma assinatura do Notion, então não tem problema, você pode utilizar o template igualmente, porém os gráficos você não vai conseguir visualizar, vai aparecer uma mensagem aqui, pedindo para você fazer o upgrade, a partir ali do plano Plus, que é o primeiro plano pago do Notion, você já consegue visualizar todos esses gráficos. Porém, se você não for pagar nenhum plano do Notion, você pode inclusive selecionar esses gráficos, e deletar, para não ficar ocupando espaço na sua tela, por exemplo. Aqui embaixo nós temos uma nota dos criadores, que é apenas uma mensagem que nós deixamos no template, um botão para você conhecer outros produtos do Café com Notion, como consultoria, serviços, cursos de Notion, e aqui nós temos a base de dados que você não pode excluir, porque se você excluir essa base de dados, você vai estar excluindo tudo isso daqui que a gente criou, que são apenas visualizações dessa base de dados, chamada CCN Matriz Eisenhower. Então fica aqui isolado no final da página, e destacado que é a base de dados original. Bom, então para utilizar essa matriz no dia a dia, basta você clicar aqui em Nova Tarefa, escrever a sua tarefa aqui, e selecionar o nível de prioridade e importância de acordo com a matriz. Então se eu tivesse, por exemplo, que trocar a resistência do chuveiro do quarto, e eu também precisaria, por exemplo, planejar a viagem do final do ano. Então aqui eu lancei duas atividades, e agora a próxima etapa é você definir a prioridade. Trocar a resistência do chuveiro do meu quarto, é urgente e é importante? Bom, se você tomar banho nesse chuveiro todos os dias, e não quer tomar banho gelado, talvez seja muito importante, e também muito urgente, porque você toma banho todos os dias. Então eu classificaria como urgente e importante, lembrando que essa classificação, de fato, cada pessoa vai entender o que é importante, também o que é urgente, para ela no momento atual da vida ali também, e das tarefas, das demandas. Então planejar a viagem do final do ano, para mim, é alguma coisa importante? Se for importante, você pode já pensar que vai estar aqui, em uma dessas duas classificações, ou vai ser faça agora, ou agende. E nesse caso, não é urgente, então eu vou colocar apenas como importante, porém não urgente. E pronto, eu tenho agora minha lista de tarefas atualizada, se eu tiver um tempo hoje, por exemplo, a ideia é que eu faça essas três atividades primeiro, depois eu faça essa, ou então eu delegue para alguma pessoa fazer, e em um outro momento, eu agendaria para realizar essas. Feito essa classificação, o legal agora é que você consegue bater o olho, e saber que você tem que fazer essas três tarefas primeiro, inclusive está levando aqui um foguinho, para você ter mais clareza no teu dia, que essa daqui é a sua prioridade. E também você consegue já visualizar, que possivelmente essas tarefas você vai eliminar, ou então vai deixar aqui, para de fato, só quando todas forem completas, você pensar em realizar elas. E bom, nós deixamos também ordenado, aqui por prioridade, então está seguindo essa ordem aqui, as duas urgentes primeiro, depois as duas não urgentes. E é claro, se você quiser adicionar novas propriedades, como por exemplo, bom, já que eu vou planejar uma outra data para realizar essas tarefas, se você quiser colocar uma data, você pode clicar aqui no maisinho, selecionar aqui a opção data, e daí agora você tem a propriedade para definir uma data específica no futuro, para realizar essas tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Então se eu colocar aqui para o dia 19, daí eu sei que eu vou precisar fazer essas daqui, você pode mudar também aqui a propriedade, para exibir no formato de amezano, que é um pouco mais conhecido, e é assim que funciona. Mas lembrando, quando você duplicar o template, você pode também excluir esses exemplos, para o template ficar zerado, não ter aqui nada contabilizado, como tarefas que você realizou, eu não ter nada em andamento, e daí de fato você começa do zero, lançando as suas tarefas aqui, definindo as prioridades, e utilizando o template normalmente. Então esse é o nosso template de Matheus Eisenhower, eu espero de verdade que ele possa te ajudar de alguma maneira a tomar melhores decisões no seu dia a dia. Lembrando, o mais importante aqui é você de fato conhecer o que é importante para você, para a sua empresa, para o seu momento atual de vida. Porque se não, claro, tudo que a gente lista como tarefa tem um nível de importância, você pode entrar ali num ciclo vicioso de classificar tudo como sendo importante, porque tudo é importante para você. Então aí você precisa melhorar um pouco a sua capacidade de identificar aquelas poucas tarefas que vão gerar o maior resultado, para essa sim, você classificar como importante. Então aproveite o template, se for a sua primeira vez aqui, eu peço para você clicar em se inscrever, dar um like no vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.